Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caiola Ai, me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta Deixa eu dançar Ai, me solta Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá?